Que tal explorar milhares de possibilidades com a Esfera? Com o app Esfera você pode usar os seus pontos como quiser. Pague seu café, suas compras, o jantar e outras infinitas opções com seus pontos. Você pode fazer pagamentos em estabelecimentos que possuem maquininhas da GetNet com a função de QR Code. Após escolher o produto ou serviço que você deseja pagar, peça para o lojista inserir o valor da compra na maquininha e gerar o QR Code ou código para pagamento. Clique em Pagar na home do seu app, escaneie o QR Code ou digite o código exibido na maquininha. As informações do seu pagamento serão exibidas na tela. Confira o valor da compra e então escolha sua forma de pagamento. Você pode pagar utilizando somente pontos ou uma combinação de pontos mais cartão de crédito. Se você ainda não tiver um cartão de crédito cadastrado, clique em Adicionar novo cartão. Para selecionar a quantidade de pontos que deseja usar e o valor que deseja pagar no cartão, arraste a bolinha para a direita ou esquerda e então selecione Pagar. Pronto! Sua compra será confirmada e você também pode acessar as informações clicando em Transações na aba inferior da Home. Quer usar seus pontos quando e onde quiser? Tá na mão! Baixe agora e comece a explorar! Disponível na App Store e Google Play. Baixe agora! Dentro da Home Baba 2018 2020 2021 2022 2022 2021 Obrigado.